Você afirmar que Jesus não existiu é uma teoria conspiratória no mesmo tipo como se você dissesse que o homem não foi à lua, ou que o atentado de 11 de setembro foi para os Estados Unidos que fez, ou que o holocausto não existiu. Ela está nesse mesmo nível. Ele foi um judeu de tradição apocalíptica, que acreditava que a vinda iminente do reino era algo que já estava a acontecer, estava praticamente batendo as portas, e ele estava tentando, então, convencer todas as pessoas à sua volta de estarem aptas a receber esse reino. Sim, a mais antiga evidência que nós temos é a respeito da existência de um homem chamado Jesus, que viveu na Palestina, que seria o Jesus histórico, é proveniente das cartas do apóstolo Paulo, desde que sejam as cartas autênticas. Aí nós temos a parte dos evangelhos, que necessariamente precisam daquele filtro acadêmico, de nós sabermos o que seria confiável e o que não seria. Até se não me falha a memória, é Alexandre o Grande, em que se diz que a mãe dele, um desses contos, ela teria ficado grávida depois de ter dormido junto com uma serpente, que seria Júpiter em forma de serpente. Mas, quando nós vemos esse tipo de relato, não significa que nós vamos desacreditar de toda a história de Alexandre, só porque existem relatos milagrosos ali. Não é assim que é feito. Se bem que, é claro que com Alexandre é diferente, porque nós temos muito mais evidências, porque ele foi um grande conquistador. Enquanto que Jesus de Nazaré, nós não temos muitas evidências antigas, porque ele realmente foi um judeu que não fez, no tempo dele, algo tão significativo. Até um desses também, se não me engano, esse é John Dominic Russell, que ele coloca que se Jesus tivesse morrido hoje, com aquilo que seria, para os tempos dele, uma pessoa, de certa forma, insignificante para aquele tempo, e, tipo, o assassinato dele estaria lá nas últimas páginas do jornal. Seria só uma menção de rodapé, alguma coisa assim, não teria um significado tão grande. É por isso que nós não temos muitas fontes antigas que mencionam, porque não foi um evento de grande significado. Morriam pessoas crucificadas e judeus ali no território de Israel-Palestina, assim, o tempo todo, praticamente. Então, agora, sobre autores antigos do mundo greco-romano, que falam não diretamente sobre Jesus, mas sobre os inícios do cristianismo, que também ajudam a gente a estabelecer que Jesus realmente foi histórico, seria Tácito, Suetônio e Plínio, jovem. Eles mencionam algumas coisas importantes ali. É que, no caso, eu defendo, como historiador, de que Jesus realmente existiu. Assim como boa parte do meio acadêmico que estuda a história também defende que ele existiu. Praticamente assim, daqueles que trabalham em erudição bíblica, em história do cristianismo, praticamente 99% defendem que ele realmente existiu. Isso não se tem dúvidas no meio acadêmico. Mas tudo aquilo que nós encontramos ali de informações relacionadas a esses feitos mais milagrosos, de uma estrela que surgiu ali para acompanhar os magos até chegarem a Jesus, isso tudo é rejeitado como não histórico no meio acadêmico, como coisas que não aconteceram, que foram desenvolvidas posteriormente com objetivos teológicos e também para engrandecer a figura de Jesus, mas que isso não ocorreu no passado. Porque, a partir do momento em que o historiador assume a posição de acreditar em que milagre X ou Y não ocorreu, necessariamente ele vai ter que aceitar que todos os outros milagres de todas as outras religiões também tenham acontecido.